Olá família quadrinhos que de todo o Brasil está começando mais um CDQ News onde pegamos notícias mais relevantes que você precisa saber sobre o mundo de cultura pop e arte entregamos num único vídeo então sem mais delongas bora com as notícias a pele de homem quadrinhos super permeado na Europa é lançado pela Nemo com 160 páginas de uma história em nós e tá esse história muito chique para mim acontece na renascença europeia a Nemo lança com alta qualidade a graphic novel pele de homem inclusive é o quadrinho que vamos sortear este mês basta você falar qual notícia você gostou mais você fala qual notícia comenta uma notícia nesse vídeo ou lá no Instagram e você vai estar concorrendo daqui a um mês a gente vai falar quem ganhou no filme de Anthony Hopkins será vendido como NFT para evitar a pretaria o novo filme de Anthony Hopkins vencedor do Oscar de melhor ator em 2021 será registrado em blockchain e vendido como NFT para valorizar a produção e combater a pretaria chamado de Zero Contact o novo longa está disponibilizado e o novo marketplace dedicado é chamada a tokenização de obras cinematográficas chamada Buele o longa é da produtora independente Enderby Entertainment e o roteiro é de Camp Cannon Zero Contact deve ser lançado agora no final de julho e com mês de agosto e se você não sabe quem é NFT depois que esse vídeo terminar dá uma olhada na nossa playlist aqui da casa de quadrinhos que a gente fez uma live com especialistas explicando sobre o que que é essa nova onda que artistas estão fazendo para poder deixar suas obras digitais como únicas M 2021 divulgada a lista de indicados WandaVision, The Boys e Cobra Kai estão concorrendo em uma cerimônia especial exibida para o streaming Rons Cefas, Jones e Jasmine Campos Jones anunciaram os indicados para o M 2021 os vencedores serão revelados dia 19 de setembro em um evento presencial que terá Cedric Entertainment como apresentador os principais indicados somando as categorias principais e as categorias técnicas foram The Crawl com 24 indicações Bandalorian com 24 WandaVision com 23 The Handmaid Tales com 21 indicações eita briga acirrada Toma da Mônica Magali e Franginha ganharam HQs especiais a gente até falou do Franginha mas agora tem Magali também Magali e Franginha dois meus amados personagens da Toma da Mônica ganharam edições especiais e solo ainda este ano e vai ser claro que pela Mara de Souza Produções de acordo com o editor Sidney Guzman que que anunciou novidade pelo Instagram o lançamento vai acontecer em setembro então tá pertinho gente também segundo a publicação do editor perto do lançamento será feita uma campanha que dará alguns exemplares autografados a data não foi escolhida à toa o lançamento será para casar também com a estreia de Toma da Mônica a segunda temporada de Loki foi anunciada semana passada já foi cancelada tô brincando gente é Loki a gente tem que colocar uma mentirinha no meio deixa pra lá a notícia é Tom Hiddleston revela qual é a variante definitiva do Loki durante uma sessão de perguntas e respostas no tumblr o astro foi questionado sobre qual é a melhor variante do Loki e porque é o Loki jacaré que eu gosto de chamar de jacalok perdão o que disse? de forma bem humorada Hiddleston não apenas concordou com o fã como explicou a sensação de ser substituído no papel Quanto da calango o quadrinho segue com metas estendidas no catarse faltam menos de duas semanas para finalizar dá uma olhada no link que está aqui no vídeo Olá meu nome é Cristiano Sexto e gostaria de te apresentar este lançamento em quadrinho graças aos recursos da Lei Aldir Blanc já temos o quadrinho impresso e na qualidade que a gente sempre queria estamos aqui para ampliar o projeto oferecer recompensas e remunerar os artistas envolvidos alguns anos atrás eu criei a revista em quadrinhos calango com o artista Eduardo Pancica para a segunda edição do quadrinho da calango nós fizemos um catarse que foi muito bem sucedido e lançado na CCXP de 2017 em 2018 os quadrinhos da calango foram co-vencedores do KO HQ 2 que premiava com o protótipo de game mobile do projeto quadrinho ele foi adaptado pela flux games durante o ano de 2019 em 2019 durante a produção do protótipo do game nós ampliamos este universo de quadrinhos da calango assim como vários novos personagens esse catarse é o resultado disso tudo que aconteceu nos anos anteriores com novas histórias novos personagens e vários artistas convidados essa é uma revista quadrinhos muito especial essas 72 páginas foram desenvolvidos com muito cuidado durante os últimos meses a várias mãos as histórias acontecem uma mistura fictícia do nosso cerrado com caatinga uma distopia brasileira mas pode também acontecer no futuro próximo qualquer lugar do mundo inclusive parte do valor arrecadado nesse catarse será doado a ONG asas e amigos esse seu apoio vai ajudar vários artistas espero que curta o quadrinho e a sua recompensa muito obrigado primeiras reações de um esquadrão suicida são positivas e não é computador não é positiva mesmo as primeiras reações de o esquadrão suicida começaram a aparecer na internet alguns jornalistas tiveram acesso antecipado ao novo filme da DC e publicaram suas primeiras impressões do filme que são majoritariamente positivas até o momento não faltam elogios ao elenco em especial a Margot Robbie e o Idris Elba e a trilha sonora parece que é fantástica o escadrão suicida tem sangue para agora agora dia 5 de agosto 2021 no Brasil cara eu tô achando um pouco estranho esse filme porque tá muito próximo do data de lançamento e o hype parece que tá baixo a impressão minha diz aí você tá tendo hype com o escadrão suicida que eu particularmente é um filme que eu tenho certeza que eu que eu vou adorar só que eu tinha certeza que eu vou adorar o último e fechado não entra mosca danado seu bicudo Pokémon Unity ganha de lançamento no Nintendo Switch Pokémon Unity ou Unity chegará aos smartphones e tablets em setembro também no Nintendo Switch segundo a notícia publicada no site oficial o game terá suporte a cross-plataform ou seja jogadores do mobile e do console poderão se unir e enfrentar em partidas será possível usar a mesma conta em qualquer dispositivo sem perder dinheiro e progresso basta fazer login com a conta da Nintendo ou da Pokémon Club Pokémon é ou era pouco tempo a franquia mais valiosa do mundo ela para mim agora pegar um espaço que não tinha antes os MOBAs MOBAs uma das coisas que dão mais dinheiro no mundo que se refere a jogos e a Nintendo tá indo atrás e a Nintendo sabe ganhar dinheiro quando ela quer eu adoro Pokémon não sou muito fã de MOBA mas vou acabar jogando e um recadinho para vocês todo mundo sabe que Blastoise é melhor que Charizard tudo bem não parece muito legal quer ajuda a Nintendo para mim é a Disney dos videogames ela sabe fazer dinheiro sabe onde investir vamos ver como vai ser esse Pokémon novo lembrando que Pokémon Zordens Shield foram sucessos e até hoje Pokémon GO tem uma realidade fortíssima inclusive me adicionem lá no Pokémon GO Netflix contrata executivo de desenvolvimento em games a Netflix anunciou a contratação de Mike Verdo para o cargo de vice-presidente de desenvolvimento de games Verdo trabalhou em empresas como Facebook e Electronic Arts anteriormente no Facebook ele trabalhou no reality labs ajudando a implementar jogos de empresas externas para o óculos VR na EA ele foi responsável por jogos mobiles como Plants vs Zombies 2 e The Sims Free Play o que será que vem aí será que vai rolar realmente um streaming de jogos da Netflix Avatar The Next Shadow graphic novel antecipa fatos para o próximo filme do James Cameron agosto sai o álbum encadernado da obra intermediária em quadrinhos com o próximo Avatar do James Cameron com capas do nosso professor Guilherme Balb o mesmo artista de Alien The Original Screenplay então se você gosta de Avatar gosta do trabalho do Bob que ele é um gigantesco artista para não falar outra coisa aqui dá uma conferida o jogador demora 15 anos para criar mod super detalhado do Titanic para o primeiro Mafia é raro encontrar um mod que tem levado mais de uma década para ser feita mas esse é o caso do engenheiro marítimo Robin Boa que decidiu adicionar uma réplica quase idêntica do Titanic do primeiro Mafia e levou muito mais tempo que ele esperava já de acordo com ele ele começou o projeto em setembro 2006 e esperava terminar em uns três meses teve um erro de cálculo de engenharia e acabou demorando 15 anos para finalizar o jogo ele vai lançar de forma gratuita e vão ter DLCs agora será que se ele tivesse feito um curso do Pátio Digital ele teria acelerado um pouquinho as coisas e inclusive agora o Pátio Digital também tá no Hotmart Vim vem cá dá um ladinho para o pessoal que às vezes quer ganhar dinheiro ou é dando cursos do Pátio vem Vim cadê você vem Vim Oi eu sou o Vim e eu estou aqui hoje para te contar uma novidade agora você pode se tornar um filiado do Pátio Digital Academy e ganhar uma comissão por cada curso vendido funciona assim com o programa de afiliados do Hotmart você pode divulgar e revender os nossos cursos e ganhar uma comissão por cada venda feita o valor é depositado automaticamente para você sem muita burocracia e a divulgação pode ser feita do jeito que você quiser revender cursos do Pátio Digital é vender produto de qualidade que agrega a vida de quem assiste e nós fazemos questão de garantir que nossos alunos aproveitem o máximo de todo o nosso material e que nossa filiados estarão divulgando o conteúdo de qualidade entre agora no Hotmart e seja um filiado até logo E agora que o Vim deu o recado também avisar que as matrículas para o segundo semestre da casa já estão abertas então dá uma olhada em casasquadrinhos.com.br agora notícias rápidos pau 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 Jeff Bezos escolhe estudante holandês de 18 anos para o lançamento do Foguete Blue Origin então o primeiro adolescente foi jogado no espaço Magic vai ter uma coleção inspirada em Dungeons & Dragons vai ser uma coleção totalmente especial então se você curte Magic e curte Dungeons & Dragons dá uma olhada Coraline e Paranormal retornam a tela grande lá nos Estados Unidos se vai dando um passeio lá em Nova York dá uma olhada porque dá para você assistir esses dois filmes de novo na telona Guilherme Del Toro compartilha os primeiros minutos de Trollhunters Rise of the Titans que é uma animação bem legal da Netflix Megan Mackay está desenvolvendo uma série animada de Pearl na Netflix notícia também está aqui embaixo Ed, Figura e Pipoca e Nanquim vão lançar álbum do Flávio Colim dá uma olhada no tweet que rolou e gente esse aqui foi mais um CDQ News foi muito obrigado por vocês assistirem até aqui não esquece de falar qual notícia você gostou mais que você vai estar concorrendo uma revista fantástica não esquece de deixar seu like seu comentário que é muito importante para a gente compartilha esse vídeo com os amigos e até a próxima semana essa primeira metade foi interminável a a a a a a a a